E saiu o resultado da Mega, gente, 300 milhões de reais, já tá aqui disponível pra vocês, coloquei aqui na lateral. Os números que saíram, gente, foi nessa ordem aqui, ó, e eu já vi que os meus jogos aqui, que eu vou corrigir com vocês, não deu nada, porque eu já corrigi na hora, assim, meu olho tava indo pro concurso, pro sorteio e pros meus jogos, que eu fiz só dois joguinhos aqui, ó, e enfim. Os números que saíram foram, vou falar na ordem que saiu, tá, gente, 51, 47, 21, 26, 13 e 04. Gente, eles falaram que o prêmio não é 300 milhões, tava 317 milhões, 853 mil, 788 e 53 centavos, ou seja, é mais de 300 milhões, eu tô de cara, tô de cara. Agora é esperar o rateio, espero que não demore tanto, assim, pra sair o rateio, pra ver quantos ganhadores, tá? Mas vamos lá, olha só os jogos que fiz, eu vou colocar os dois aqui pra vocês, olha aí. Infelizmente, gente, eu não ganhei, eu não estou milionário, fiz só esses dois jogos, esses dois bolões aqui, mas é isso, né, gente? É voltar pra minha linda lotofácil. Ai, Mega Sena, eu nunca tive assim, tanto assim, ô, Mega Sena, Mega Sena, acho que eu tenho mais coisa assim na lotofácil. Mas é esperar que uma vez chegue o dia, né? Boa sorte pra vocês aí nas suas correções, nos seus jogos, um abraço e até o próximo vídeo. Será que deu quantos ganhadores? Será que deu ninguém? Será que acumulou? Vixe! Tchau, 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 tchau.